Se liga aí que eu vou ensinar a fazer uma solda de moeda original, sem dar mancha, sem dar poro, uma solda perfeita, tá? De moeda antiga original, uma solda forte. Acompanha o vídeo todinho. Gente, essa moeda aqui é uma moeda do Uruguai, mas é uma moeda diferente da que a gente trabalha. Ela é uma moeda de um latão, mas é um latão muito bom. Então, a gente tem que estar laminando ele, né? Deixando aí uma chapa bem fininha. Quem tiver dúvida, gente, pode me chamar aí nos comentários. Eu vou deixar o número. Eu passo contato, tá? Passo contato de todo mundo aí que me fornece as coisas. Comigo que tem esse negócio lá. E o seguinte, ó. Minha mulher tá em casa hoje, minha querida esposa. Hoje ela vai me ajudar a fazer uns vídeos. Então já fica ligadinho aí que vai ter mais vídeos, tá? E eu não vou ficar regulando vídeo, não. Se der, eu solto tudo hoje. Ó, tem que laminar a chapa bem fina. Aí, gente, ó. Eu tô fazendo aqui o laminador manual. Porque o meu elétrico não lamina muito fino assim, tá? Na última regulagem, tem que ficar bem fininho, tá? A não ser que você precise de uma solda mais grossa. Gente, eu vou tá dando um exemplo aqui com esse anel. Esse anel aqui eu peguei com o Michel, tá, gente? O pessoal que já segue o canal aí deve conhecer. Quem não conhece e tem interesse, pode me chamar no WhatsApp. Vou deixar na descrição e nos comentários fixados, tá? Esse anel aqui é do Michel. O que que acontece? As medidas, vem tudo a mesma medida, né? Aí você precisa fazer uma solda boa. Uma solda que não vai manchar resistente. Usa essa solda que eu tô ensinando, tá? Moedas de dez centésimos do Uruguai. Que é diferente dessas outras moedas mais grossas, né? São de anos diferentes. Gente, essa aqui é o ouro nórdico. E essa aqui é de um ano diferente. Ela é de latão. Então, a gente acaba usando ela pra solda. Mas é um latão diferente de tudo que vocês já viram, tá? Pode entrar em contato comigo que eu passo os contatos. Gente, voltando pro anel, né? Esse anel é 22, eu quero pôr ele 18. É muito difícil ter medida masculina pequena assim, mas tem, né? Então, aqui eu vou tirar 4 milímetros. Sempre que você for aumentar ou diminuir medida em anel, em milímetros, tá? Cada milímetro corresponde a uma medida. Então, aqui, ó. 4 milímetros dá exatamente aqui, ó. Prática é prática, tá, gente? Muitos estão trabalhando. Não praticamente nem meçam as coisas, não. Agora aqui a gente vai tá fechando. Não precisa apertar o alicate pra não tá marcando. Vocês podem ver se o alicate aqui é de friso, ó. Não vai marcar a peça. A gente, quando tem muita prática, não importa a ferramenta que a gente utiliza, não. Agora é o seguinte, ó. A solda, é bom a gente dar uma lixada nela ou lavar pra tirar o óleo do laminador. Vou fazer aqui só um pedaço. Lembrando, gente, essa aqui é uma solda forte, tá? É uma solda pra peças mais grossas. Peças mais resistentes. Onde não pode haver mancha. Eu corto um pedaço aqui. Não tem importância se ficar sobrando um pouco. Porque depois a gente vai fazer o acabamento, né? Ó, deixo bem encaixado. O que eu vou fazer agora... E perguntando aqui, gente, ó. Eu tenho soldarão, mas o soldarão eu deixo pra ouro, tá? Pra soldar moeda, eu não gosto muito de usar o soldarão. Eu gosto de usar aqui o bórax ou trincal. Pra mim, funciona melhor, tá? Esquentar bastante a peça. A gente esquenta a peça e passa o trincal. A gente esquentar bastante a peça, gente. Esquentar bastante a peça. Aí eu venho com o trincal, que ele vai derreter e vai entrar ali entre a solda e o anel. Agora aqui o segredo é dar bastante fundo. Porque essa solda é de alta fusão, não é solda de baixa fusão. Igual o estanho, né? Que fica que entra aí manchando depois. Ó. A gente vai dar bastante fundo. Aí soldou, né? Vocês podem ver aí que o anel não derreteu, não enrugou, né? Quando você vai fazer uma solda numa peça de moeda antiga, que ela enruga, que ela derrete, gente, é uma moeda antiga duvidosa, né? Aqui eu tenho confiança que ele pegou a moeda, derreteu, né? Ó, por dentro. A gente já teve que dar um pouquinho de fogo de novo, porque ela não correu por dentro, né? Mas agora ficou perfeito, né? É igual eu falo aí, gente. Tudo que eu trago aqui no canal são coisas de confiança, tá? Aqui você pode falar com o seu cliente que a solda é 100% moeda antiga, né? Inclusive a solda. Solda top. Eu vou deixar no aço um pouquinho. A gente vai vir com o acabamento e o polimento. Agora é a hora de tirar aí o excesso, né? Sem estar danificando o anel. Essa parte aqui era a parte onde tinha aí o jito, ó. Então na hora que vai chegando na parte que tá mais reta, eu não aperto muito, né? Eu vou fazer o acabamento, gente, só na parte da solda. Pra tá vendo aí se dá mancha ou não, tá? Ó. Agora aqui eu lixo com o rolinho mesmo. Eu faço o lixamento com o rolinho. E logo após eu vou tá polindo. Porque tem muita gente que tem dificuldade na hora das soldas, né? Não de acabamento, ó. Vocês podem ver que a solda tá aqui na lateral. Aí eu vou fazer o polimento. Vocês vão ver se dá mancha ou não. Aí, gente, o resultado da solda, ó. Vocês podem estar vendo aí. Fica perfeito, né? Muito diferente de uma solda que você vai fazer com vareta de latão. Que fica borrão, fica mancha depois, né? Aqui o acabamento fica de primeiro, ó. Sem poros. Eu não lixei a lateral. Justamente pra vocês verem que é o mesmo anel. Olha a solda lá dentro, ó. Fica sem poros. 100% perfeito, tá? Valeu. E quem puder raipar o vídeo aí, dá aquela raipada e deixa o like. Tamo junto. Tchau.